Olá, já estamos de volta com a teleconferência sobre o censo do sistema único de assistência social, suas, e sobre a política de senhas. Bom, nesse bloco voltamos então a conversar com a doutora Carolina Sturck, que é diretora do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, da RSP, e estamos recebendo Ana Paula Gonçalves, da Coordenação Geral de Acompanhamento da Rede Socioassistencial do SUAS. Bom, na edição de 2011, o Censo SUAS terá um questionário específico para as entidades privadas. E eu começo então perguntando justamente para a Carolina, Carolina, quem deve responder a esse questionário e qual é o procedimento? Bom, nesse ano, todas as entidades que estiverem inscritas junto aos conselhos municipais ou do Distrito Federal, devem preencher o questionário. Elas próprias é quem devem preencher o questionário. Para isso, não deve se confundir, não devem pedir a senha para preenchimento do questionário para os órgãos gestores, as secretarias municipais, os conselhos, que em alguns momentos a gente verifica que eles também querem solicitar a senha ou querem, às vezes, como aconteceu isso na edição de 2010, alguns acabam solicitando, querendo preencher pelas entidades. Então, esse ano, quem preenche são as próprias entidades. Então, deixar isso bem claro. Para preencher o questionário do Censo, existem três etapas. A primeira delas é a própria solicitação de senha no SA, que a gente já estava comentando aqui no segundo bloco. Então, as entidades, elas devem fazer uma única solicitação em nome de um responsável da entidade. Diferente da senha dos conselhos e dos gestores, ela não pode ter um substituto, ela não pode delegar essa solicitação a uma segunda pessoa. Ela tem que fazer isso em nome de um único responsável, ou seja, deve ter um único e-mail cadastrado para cada CNPJ das entidades. E ela vai fazer isso no nosso site, né? Eu vou falar aqui, mas eu acredito que vai aparecer aqui também para os telespectadores. É HTTP, dois pontos, barra, barra, aplicacoens.mds.gov.br barra acesso entidade privada, tudo junto. Então, nesse link, ela vai conseguir lá e vai fazer a sua solicitação de senha. Se a entidade já requereu a senha, porque nós temos hoje mais de 13 mil, até a semana passada, 13 mil solicitações de senha, ela deve verificar, a entidade deve verificar se quem de fato solicitou a senha é o responsável pela entidade, ou seja, é a pessoa que a entidade imagina que vá ter as informações para responder o questionário. Isso é muito importante, porque só pode ter um único responsável, como eu já disse, e a gente tem percebido que a entidade tem cadastrado e-mails dos contadores ou dos advogados que prestam serviço às entidades. Então, às vezes, esses profissionais, eles têm muitas informações sobre entidades, mas não são as pessoas mais qualificadas, mais adequadas para responder as questões que depois a Ana Paula vai explicar para a gente quais são as informações importantes que tem nesse questionário. Outra coisa é a seguinte, a nossa ideia é que apenas a sede da entidade responda às informações sobre todas as unidades daquela entidade que prestam algum serviço. Então, se a entidade atua em mais de um município, basta que a sede, onde a entidade está inscrita junto ao Conselho Municipal, informe tanto em relação ao que a sede faz quanto às suas demais unidades. Não é preciso que todas elas solicitem senha, exceto se ela tiver o que a gente chama de um CNPJ de filial, ou seja, se ela for constituída como uma outra pessoa jurídica, aí ela tem essa prerrogativa de também solicitar uma senha. Mas não é necessário, basta que a filial responda sobre todas as suas, desculpa, que a matriz responda sobre todas as suas filiais. Se a entidade, por um acaso, porque o sistema, ele acabou permitindo que a entidade fizesse a solicitação mais de uma vez. Por quê? Caso ela tivesse errado, tivesse equivocado, ou uma terceira pessoa tenha feito a solicitação pela entidade, então foi possível que ela corrigisse aquilo. Mas na segunda etapa, que vai ser a validação dessa solicitação de senha pelo Conselho Municipal, o Conselho só vai poder validar uma única solicitação, ou seja, só vai ser gerada uma única senha. Então, se tiver mais de uma solicitação, é importante que a entidade confira isso lá no SA, e se tiver mais de uma, que cancele, deixando apenas um responsável, um único e-mail para o recebimento, para que não deixe essa escolha para o Conselho, que a própria entidade possa fazer essa escolha. Então, a segunda etapa, que eu estava explicando, é a própria validação do Conselho. É importante lembrar que, para que o Conselho faça essa validação, ele também deve ter a sua senha no sistema SA, conforme a Cristina e o Sávio já puderam explicar aqui. Então, se ela não tiver essa senha, não vai ser possível a validação. Por isso, é muito importante que os conselhos se mobilizem, verifiquem se estão de posse das suas senhas, porque o prazo para essa validação começa hoje. Então, feita essa validação da senha, a entidade receberá uma mensagem pelo e-mail cadastrado com a sua senha e, de posse dessa senha, poderá entrar no aplicativo de preenchimento do questionário e preencher o seu próprio questionário. Lembrando que esse questionário, ele é, por meio eletrônico, não será admitido que se imprima esse questionário e se encaminhe pelo correio. Ele é só respondido via internet. Bom, a questão da obrigatoriedade. Todas as entidades são obrigadas a fazer esse questionário? Não, Renata. O censo, ele é voluntário. As entidades preenchem, podem participar, podem aderir ou não ao questionário. No entanto, é muito importante que essas entidades participem, porque é um momento, de fato, que a gente possa conhecer a realidade, o que as entidades fazem. E é uma fonte de informação, tanto para os gestores, para os conselhos e para a própria sociedade saber quem são as entidades de assistência social, o que elas fazem, o que elas ofertam. É importante que as entidades não se preocupem em estar adequadas às normas do sistema único de assistência social. O censo não visa punir ninguém, ele não vai gerar nenhuma outra consequência. Ele é uma base de informações exatamente para subsidiar as decisões dos gestores. Então, vou dar um exemplo. Se a entidade é um abrigo para crianças, que é a sociedade que conhece bem o trabalho interessante que as entidades têm nesse serviço. Então, se ela tem um abrigo para crianças, mas ela ainda não está seguindo todas as normativas que dizem respeito a organizar o serviço em pequenos grupos, de até 20 crianças, não tem problema que ela preste essa informação, porque ela não vai sofrer nenhuma consequência. Essa informação é importante para que a gente possa pensar no reordenamento desse serviço, então, orientá-la em como deve ser prestado de forma adequada esse serviço, ou pode até, em outras situações, nos ajudar a rever as nossas próprias normativas. O importante é saber que ela existe. No momento, o importante é saber que ela existe. Exatamente. E é exatamente por isso que eu dizia que quem deve responder esse questionário são os dirigentes, são as pessoas que trabalham na própria entidade e não os advogados e os contadores que prestam serviços. A questão de prazos, qual é o limite, qual é a data? Há prazos para esses questionários? Cada uma dessas etapas, a gente previu um prazo. Então, desde o dia 1º de setembro, está aberto o sistema para solicitação de senha pelas entidades. Esse prazo se encerra nessa próxima sexta-feira, dia 28 de outubro. A segunda etapa é a etapa de validação dessa senha pelos conselhos, ou seja, é a etapa em que os conselhos vão confirmar se a entidade está realmente inscrita naquele município. Essa etapa começa hoje, dia 24, e vai até o dia 18 de novembro. O prazo está bem curto, as pessoas tendem a acelerarem aí nesse processo, né? E o preenchimento do questionário, o questionário abre nessa próxima quarta-feira, dia 26 de outubro, e fica aberto até o dia 2 de dezembro. Ok. Bom, Ana Paula, bom dia. Bom dia. Exatamente o que deve ser informado nesses questionários? O que essas entidades têm de informar? Bom dia, primeiramente. Na verdade, como a Carolina já disse, a ideia do censo é a gente ter um diagnóstico da rede sócio-assistencial privada no sistema único de assistência social. Então, tendo em vista a gente construir esse diagnóstico, o questionário está pensado para atender aspectos que dêem conta de traduzir o que essas entidades ofertam. Então, ele está composto por cinco grandes blocos, onde no primeiro bloco ele vai apresentar as informações gerais da sua entidade, endereço, nome, nome da diretoria. O segundo bloco, ele vai dizer a sua área de atuação, tendo em vista que nós temos uma tradição na assistência social de não só entidades que prestem somente assistência social, mas pode ser que elas ofertem alguma outra política paralelamente na mesma entidade, nos mesmos serviços. Então, ela vai, não para fazer os mesmos serviços, mas serviços que têm uma característica mais mista. No terceiro bloco, ela vai dizer para a gente um pouco do que ela faz, de fato. E aí nós estamos considerando não só o que está regulado pela política, mas uma série de outras questões que ainda demandam ser reguladas. Então, ela vai se encontrar naquilo que a gente colocou lá, o público-alvo que ela atende, como essas pessoas chegam até a entidade, informações básicas sobre financiamento, receita dela, uma informação importante para esse diagnóstico, é a informação sobre os recursos humanos da entidade. Então, ela vai poder dizer quantos profissionais ela tem, quantos são contratados, quantos são trabalhadores voluntários, a formação de cada profissional. Então, na verdade, se trata mesmo de informações que vão balizar esse questionário, sempre lembrando que não é necessário que ela tenha a pretensão de dizer o que ela faz exatamente em consonância com o que está regulado. Nós queremos conhecer o que ela faz, assim, como ela, de fato, oferta. Até para nos ajudar a pensar próximos passos, reordenamentos necessários, necessidade de regulamentações. Então, é muito importante que ela responda como ela é, nua e crua, sem nenhuma... Até para o Ministério entender a demanda, né, dessa entidade. Isso, sem dúvida. Então, não precisa se preocupar. Será que vai ter alguma sanção, alguma penalidade? Eu vou perder o meu certificado? Eu vou perder o meu convênio? Nada disso está em questão. Está em questão a gente conhecer. É a primeira vez que nós vamos fazer esse exercício de conhecer ela, como ela se coloca. Isso, para a gente, é fundamental. Então, a gente tem muita expectativa que elas sejam, o máximo, fidedignas à sua prática, ao seu exercício diário mesmo. E na questão de orientações, em relação a dúvidas, por exemplo, no preenchimento, há orientações previstas para esse caso? Isso. Todos os questionários do Censo Suas, eles vêm acompanhados de um manual de orientações. Se você entrar hoje lá na página do Censo Suas, a página que a Cristina já citou aqui, você vai ver que tem, todos os questionários estão disponíveis lá e um manual de orientações. Então, nesse manual, tem exatamente o que a gente quer dizer naquela questão, porque uma coisa é o que a gente quer perguntar, outra coisa é quem está lendo o que entendeu. Então, na verdade, a gente está traduzindo em miúdos o que a gente quer em cada questão. A gente, eu queria aproveitar esse momento para sugerir, tendo em vista que hoje é o primeiro dia de validação pelos conselhos. Na quarta-feira, o questionário entra no ar, para que as entidades, elas entrem na página do ambiente do Censo Suas, imprimam o questionário manual, procedam à leitura, antes de preencher diretamente no aplicativo. Se quiserem se sentirem mais seguras, preencher manualmente o questionário, são apenas 20 questões, não tem nenhuma questão descritiva, são questões bastante didáticas e simples. A gente tentou, todo o nosso esforço foi para que isso fosse o mais didático possível. Então, que ela preencha manualmente e que daí na quarta-feira, quando ela estiver no sistema mesmo, no aplicativo, ela possa já só apenas transferir as respostas para lá. Isso facilita ela ter a interpretação equivocada, ela depois ter que retificar uma outra informação. Então, é importante que ela proceda, essa sistemática, acho que facilita bastante para a entidade. Obrigada, Ana Paula. Bom, a gente já está encerrando esse bloco. Eu gostaria, então, Carolina, que você fizesse as suas considerações finais a respeito da importância desse processo do questionário. Bom, acho que a gente já teve a oportunidade de dizer. A nossa expectativa é, de fato, de ter um primeiro retrato do que as entidades de assistência social fazem hoje no país. E a gente entende isso também como uma oportunidade para elas, de mostrarem para a sociedade, mostrarem para os conselhos e para os gestores o que é que, de fato, elas fazem. Que a gente possa, de fato, construir uma parceria e trabalhar na lógica de uma rede, sócio-assistencial mesmo, dentro do Sistema Único de Assistência Social. E eu queria deixar aqui também o recado, né, para que os conselhos, as próprias entidades que tiverem qualquer dúvida nesse processo, tanto em relação à política de senhas do censo da rede privada, quanto em relação ao preenchimento do questionário, que o departamento tem uma estrutura à disposição. O nosso e-mail, acho que já apareceu aqui na rede, redeprivadasuas.gov.br E a gente vai estar, então, ao longo desse processo todo, dessas datas que eu já passei aqui para vocês, a gente vai estar podendo esclarecer as dúvidas que forem surgindo, não só hoje, mas também depois dessa teleconferência. Ok. Ana Paula, por favor. Bom, é reforçar, né, a mobilização das entidades que já solicitaram a senha, que aguardem a validação pelos seus conselhos municipais e que procedam o preenchimento. A gente tem uma expectativa aí de que todas as entidades que solicitaram senha, que elas preencham o questionário, que é tão importante quanto solicitar e participar do processo todo. A gente está à disposição, o departamento tem uma equipe que está esperando, aguardando e-mails, telefonemas. Então, fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, por favor, nos perguntem. A gente está lá para dar essa retaguarda, esse apoio para as entidades e também para os conselhos. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Carolina. Bom, no próximo bloco, a gente volta, então, justamente para responder as perguntas dos telespectadores. Lembrando que ainda tem tempo, você pode participar. É só ligar ou enviar e-mail para os contatos que estão aí na sua tela. A gente volta em instantes. E aí Legenda por Sônia Ruberti